CAPÍTULO 232 O MÉTODO DE ENTRADA A maioria dos especialistas semideuses tem um alto nível de compreensão da energia da lei. Só lhes faltava uma oportunidade de entrar no reino deus espiritual. Depois de ter sido entendida a lei, apenas um entre milhares de semideuses seria capaz de subir para deus espiritual. No entanto, se eles fossem capazes de obter um pedaço de uma centelha divina quebrado, a situação seria completamente diferente. Eles podem ser capazes de se tornar um deus espiritual imortal após a fusão com a centelha divina. O enorme esqueleto diante deles tinha olhos ardendo em chamas vermelhas, exalando um tipo de pressão sufocante estranha. Em constante mudança, picos ósseos afiados davam calafrios em seus corações. O esqueleto não fazia nenhum movimento e flutuou silenciosamente no lugar. Enquanto isso, uma aura extremamente sinistra e assustadora era emitida a partir da enorme tumba abaixo. Não havia centelha divina quebrada no corpo deste esqueleto. Poderia ser que o enterrado no túmulo era. Os olhos destes especialistas semideuses ardiam com paixão e nervosismo. O deus da morte é um deus espiritual antigo. Quem sabe que tipo de tesouros foram deixados para trás. Nihili e seu grupo estavam várias centenas de metros de distância. Ele levantou a cabeça e viu a enorme tumba e seus olhos exibiram choque total. O olhar de Xiaoyu cintilou com um traço frio. Nihili olhou para Xiaoyu e perguntou, Eu nunca imaginei que haveria essa tumba escondida na primeira camada. Irmão Xiaoyu, o que você está planejando fazer sobre isso? Irmão Nihili, você tem algum interesse em ir a uma exploração comigo? Xiaoyu disse enquanto ria. Nihili ponderou por um breve momento, então disse, Não tem problema. Mas não podemos levar Xiaoyu e Nininger com a gente. No entanto, se eu deixá-las aqui, eu estou preocupado que elas fiquem em perigo. Nihili, você está planejando entrar na tumba? Perguntou Yezion, franzindo as sobrancelhas. Nihili, é melhor se você não for. O coração de Xiaoyu Nininger também estava cheio de preocupação. Xiaoyu olhou para Yezion e Xiaoyu Nininger de novo, levemente suspirou e disse, Irmão Nihili, ter tantas pessoas preocupadas com você, você deve se sentir muito satisfeito. Xiaoyu disse que de uma forma tão triste, que Nihili não podia deixar de rir. Xiaoyu Nininger disse, Se você tratar alguém sinceramente, você também será capaz de obter a sinceridade dos outros. Nihili abnegadamente nos ajudou muitas vezes antes. Por isso, ele obteve a admiração de todos nós. Ouvindo as palavras de Xiaoyu Nininger, Xiaoyu olhou para Nihili com espanto e riu, Tratar alguém com sinceridade me deixaria obter a sinceridade dos outros. Xiaoyu tinha uma expressão divertida no rosto, enquanto sua mão direita tremia, ele pegou um pergaminho de ouro de seu anel interespacial e passou para Ninger. Vocês duas podem ter isso. Se alguém tentar assediá-las, tudo o que você precisa fazer é levar isso para fora e mostrar-lhes. Eles definitivamente sairão. Nihili olhou para o pergaminho de ouro nas mãos de Xiaoyu e disse, Isso é verdade. Você não poderia estar usando isso para blefar, certo? Com as palavras de Nihili, o rosto de Xiaoyu ficou escuro. Ele perguntou, pareço alguém que iria mentir. Sim, você parece. Nihili disse seriamente, balançando a cabeça. Nota do tradutor, Nihili 10 Xiaoyu. Ouvindo as palavras de Nihili, Xiaoyu estava furioso. Depois de um momento, ele acalmou seu coração e disse, Se você não acredita em mim, você pode dar uma olhada. Não há necessidade disso, Nihili disse dando de ombros. Na verdade, ele ainda tinha certa quantidade de confiança nas palavras de Xiaoyu. Embora ele não tenha ideia quanto à verdadeira identidade de Xiaoyu, Nihili estava certo de que ele não era um cara comum. Se ele disse que o pergaminho de ouro era útil, então deve ser. Xiaoyu bufou. Se Nihili mantivesse a provocação, ele ficaria chateado. Perdido em pensamentos, Xiaoyu não podia deixar de repetir para si mesmo, um pecado, um pecado. Nota do tradutor, eu acho que ele se refere à raiva, que é um pecado capital. Porque depois que ele encontrou Nihili, seu estado mental seria interrompido tão facilmente. Ziyun, Ninger, vocês devem permanecer aqui por enquanto. Vou dar uma olhada lá com este maricas. Estaremos de volta em breve. Nihili disse em direção e Ziyun e Xiaoyu Ninger. Nota do tradutor, Nihili 2-0 Xiaoyu. Parecendo ter ouvido a conversa de Nihili, Xiaoyu arregalou os olhos quando ele disse em descontentamento, Nihili, do que você me chamou? Nihili olhou para Xiaoyu e fingiu surpresa. Ah! Xiaoyu é claro! Do que mais posso chamá-lo? Nota do tradutor, RSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRS. Imagina a carinha de santo Xiaoyu virou a cabeça e bufou, HMPH, vou perdoar dessa vez, mas que não se repita Olhando para Nihili e Xiaoyu, Ninger não poderia deixar de rir de leve Desde o momento que os dois se conheceram, Nihili e Xiaoyu pareciam ter uma barreira entre eles No entanto, ela podia sentir que Xiaoyu não era um cara mau E quem sabe, ele pode ser capaz de se tornar seu amigo no futuro Nihili, isso não será muito perigoso? Ezion preocupada perguntou Não há problema Com Xiaoyu ao redor, não haverá qualquer perigo Vocês também viram a sua força Quanto a mim, qualquer perigo comum não será capaz de me impedir Mesmo se Xiaoyu morre, eu não vou Nihili disse confiante Nota do tradutor, Nihili 3-0 Xiaoyu Quem foi que você disse que vou morrer lá dentro? Xiaoyu olhou para Nihili Eu só estava usando uma metáfora Como cultivador, eu tento não ser esquentadinho como você Seria fácil de perder as estribeiras e morrer de uma explosão corporal Nihili olhou Xiaoyu e deu o que parecia ser um aviso sincero Nota do tradutor, Nihili 4-0 Xiaoyu Morte por explosão corporal, ao ouvir as palavras de Nihili, os pulmões de Xiaoyu quase explodiram de raiva Só depois de dizer a si mesmo várias vezes para se acalmar ele conseguiu recuperar a compostura Eu não vou ouvir seus absurdo mais Eu irei na frente e espero você Xiaoyu andou em direção da tumba Nota do tradutor, por hoje é só senhoras e senhores Esse cara finalmente saiu Vocês duas têm que prestar atenção à sua própria segurança e se esconder nas proximidades Não vão a qualquer lugar Se você encontrar qualquer um do reino do submundo, faça como Xiaoyu instruiu e saque o pergaminho dourado As origens daquele cara definitivamente não são comuns Por isso, o seu nome deverá ter algum peso Nihili advertiu Yezion e Xiaoninger em voz baixa Então, você deve ter cuidado lá dentro também Yezion ainda não podia sentir-se segura e lembrou a ele Sim, vou ter Nihili sorriu confiantemente Xiaoyu era simplesmente muito poderoso Com ele por perto, Nihili estaria muito mais seguro Embora a identidade de Xiaoyu ainda seja um mistério, ele não deve ter qualquer malícia em direção a eles Nihili instruiu Yezion e Xiaoninger por um breve momento antes de partir para o lado de Xiaoyu e dizer Vamos Xiaoyu permaneceu em silêncio e pulou dentro da tumba no céu Ei, eu ainda não aprendi a viajar no ar Nihili gritou para as costas de Xiaoyu Ouvindo as palavras de Nihili, Xiaoyu estava atordoado por um momento Ele olhou para Nihili com uma expressão estranha quando ele pegou uma seda branca e jogou-a para Nihili Ele então disse, segure o fim da seda branca, eu vou puxá-lo para cima Vendo a seda branca, Nihili deu um olhar estranho a Xiaoyu e disse, nós dois somos homens, é realmente tão difícil me puxar para cima pela mão ao ponto que você precisa tirar uma corda branco de seda Não é como se nós estivéssemos tentando nos pendurando Nota do tradutor ao que parece, na cultura chinesa se você for se enforcar com uma corda, ela tem que ser de seda, porque se for se matar, tem que ser com elegância É Eu sei Xiaoyu levemente olhou para Nihili e disse, eu tenho misofobia, o medo de ter as mãos sujas Nota do tradutor, ui Calma amiga Tudo bem então Nesse caso, eu também tenho Nihili fez beicinho Este Xiaoyu era realmente muito estranho Nihili deu uma olhada na seda branca, tinha cerca de um metro de comprimento e só restou a Nihili segurar a ponta Xiaoyu puxava na outra extremidade, levantando Nihili com ele enquanto voava para o túmulo A corda de seda branca parecia ter flores de prata bordadas sobre ela Nihili não podia deixar de fazer uma expressão estranha Este Xiaoyu realmente era um maricas Ele até tem flores bordadas em seda Mas, em seguida, seus pensamentos se voltaram Estas flores de prata podem realmente ser o emblema da família de Xiaoyu Nihili secretamente memorizou o emblema e se preparou para perguntar a Lu Xiaoyu quando ele voltasse, para ver se ele sabia alguma coisa sobre as origens deste modelo Xiaoyu puxou Nihili ao chegar no túmulo Eles estavam a apenas algumas centenas de metros de distância da entrada Acima da tumba, o enorme esqueleto ainda estava flutuando no mesmo lugar, dando um ar assustador e opressivo Em sincronia, todos os semideuses correram para a frente A energia da lei formava cada ataque que foi lançado para esse esqueleto gigante De repente, um enorme machado de batalha materializou-se na mão do esqueleto, então balançou o machado A lei da morte formou uma enorme onda de choque em direção aos especialistas semideuses Asterisco bum bum bum, asterisco Energia da lei explodiu no céu Céu e terra foram afogados no poder devastador Incontáveis ondas dissipadas de energia da lei foram em direção Nihili e Xiaoyu Apenas quando Nihili estava preparado para agir, Xiaoyu ligeiramente puxou para trás sua mão direita, em seguida, deu um empurrão A energia de sua palma irrompeu e a energia da lei perdida explodiu no céu, dissipando-se sem deixar rastro Testemunhando as ações de Xiaoyu, Nihili estava sem palavras A força deste Xiaoyu era simplesmente muito assustadora Nihili não tinha ideia de que tipo de energia Xiaoyu tinha usado para destruir a energia da lei liberada pelos especialistas semideuses No entanto, ele poderia estar certo de que a força de Xiaoyu tinha, pelo menos, atingido o rank semideus Quanto, saber se ele chegou ao rank deus espiritual Nihili não poderia dizer Na atual força de Nihili, era-lhe impossível discernir a profundidade do cultivo de Xiaoyu O enorme esqueleto continuou a cortar as ondas de choque, impedindo que os especialistas semideuses chegassem perto dele e do túmulo Com esse guarda-esqueleto, provavelmente não seremos capazes de entrar Vamos voltar, disse Nihili, ao lado de Xiaoyu Nihili não estava realmente assustado, em vez disso, ele estava apenas tentando testar Xiaoyu Xiaoyu olhou para Nihili e disse Nós já chegamos tão longe Você quer voltar sem entrar no túmulo Então o que podemos fazer? A menos que você se livre desse esqueleto Disse Nihili A força desse esqueleto era tanta que nem mesmo os 50 a 60 especialistas rank semideus foram capazes de matá-lo Nihili queria testar a força de Xiaoyu A identidade de Xiaoyu era simplesmente muito suspeita Xiaoyu olhou para Nihili e disse Você é burro Esse esqueleto é tão poderoso que, mesmo os 50 a 60 especialistas rank semideus não podem fazer nada a ele Como eu poderia lidar com isso sozinho? Então o que você sugere? Como não podemos ir, porque ainda estamos perdendo tempo aqui? Perguntou Nihili No entanto, a verdade é que, Nihili tinha um método para entrar Tudo o que ele precisava fazer era chamar o espírito demoníaco demônio das sombras e tudo estaria resolvido No entanto, Nihili não queria fazê-lo porque ele queria ver o que Xiaoyu iria fazer primeiro Xiaoyu olhou para Nihili e ponderou por um breve momento antes de dizer Nesse caso, só podemos usar esse método Eu estou te chamando Eu escravando Não posso jamais Tudoимо Eu estou te chamando Você pode te chamando